Olá, pessoal! Eu sou o professor Vinícius e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Hoje nós vamos falar sobre o autor Milton Ratum e a sua obra Dois Irmãos. Milton Ratum nasceu em Manaus, na Amazonas, em 1952. Ele é descendente de libaneses, graduado em arquitetura pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em literatura comparada pela Universidade de Paris III, e até hoje publicou sete livros, seis romances e um livro de contos. Dois Irmãos é a segunda obra publicada pelo autor, no ano 2000, e em 2001 ela recebeu o Prêmio Jabuti como o melhor romance. A obra é dividida em 12 capítulos, narrados em primeira pessoa pela personagem Nael, nos quais ele conta sobre a briga entre os dois irmãos. A obra apresenta uma temática relacionada à família, especificamente em relação à dissolução do núcleo familiar, ocasionado pela briga entre os dois irmãos. Além desse ponto, a obra também trabalha com a relação da sociedade com os povos nativos, e as consequências do início do período da ditadura militar. Assim como em outras obras do autor, há a presença muito forte do regionalismo amazonense em Dois Irmãos, que serve como pano de fundo para o desenrolar da trama, o que é importante, pois torna a obra acessível e passível de reflexão, mesmo para aqueles leitores que desconhecem as questões mais regionais do Amazonas. Antes de irmos para o resumo e análise da obra, é interessante conhecermos suas personagens. Primeiro, nós vamos ter nossos dois personagens principais da narrativa, que são os irmãos gêmeos Omar e Yacoubi. Omar é o gêmeo mais boêmio da dupla. Ele gosta mais de estar na rua, gosta mais de festas, e se envolve em bastante encrencas caso disso. Enquanto Yacoubi é uma pessoa mais reservada, mais quieta. E essa diferença acaba sendo uma parte importante, que colabora muito para a separação entre os irmãos. Depois, nós temos a personagem de Nael, que é o filho da Domingas com um dos gêmeos. A gente não fica muito claro durante a narrativa quem seria de fato o pai, só se sabe que é um dos gêmeos. Depois, nós temos o Halim e a Zana, que são os pais dos gêmeos. O Halim é imigrante libanês e muçulmano. A Zana é imigrante grega e católica. Nós temos também a Rânia, que é a irmã mais nova dos gêmeos. A Domingas, que é uma nativa que é adotada ainda muito pequena pelo Halim e pela Zana, para fazer os trabalhos domésticos na casa deles. Depois, nós temos o professor Laval, que é o professor de francês do Omar, e um tempo depois também acaba sendo o professor de francês do Nael. Depois, nós temos a Lívia, que é uma jovem que é um dos pivôs da disputa entre os irmãos. Na verdade, ela é o primeiro deles, e no decorrer do narrativo, ela acaba ocasionando mais brigas entre os irmãos. E, por fim, nós temos o Hoshiran, que é um empreendedor indiano, e ele é responsável pela última briga entre os gêmeos. O romance apresenta uma eterna disputa entre dois irmãos, o Omar e o Yacoubi. Desde muito novos, eles estão sempre brigando, sempre se disputando. Mas essa relação acaba piorando muito depois de um episódio, quando eles são adolescentes, que eles vão em uma sessão de cinema na casa de uma família rica da região. E lá, eles encontram a personagem da Lívia, que era uma moça muito jovem, que os dois tinham interesse. Mas, durante a sessão de cinema, o Yacoubi acaba beijando a Lívia, e o Omar, quando vê isso, fica muito brabo, quebra uma garrafa de vidro, e fere o irmão no rosto, deixando uma cicatriz de meia lua na face esquerda. Após essa briga, o Yacoubi é mandado para o Líbano durante cinco anos. E, quando ele retorna, ainda muito bravo com o irmão, eles continuam sem se entender, e é aqui que a gente percebe que o Yacoubi é uma pessoa mais reservada, que gosta de estudar, e que não dá tanta bola para a farra, para a boemia, para estar na rua, enquanto o Omar, ele não quer saber de estudar, está sempre na rua, está sempre bebendo, brincando e saindo. Essas brigas entre eles continuam acontecendo com muita frequência, e o Yacoubi acaba descobrindo que gosta muito e sabe muito de matemática, e acaba indo para São Paulo para estudar engenharia, enquanto o Omar continua em Manaus, continua só em festa, só em farra. Muitos anos depois, e depois de outras diversas brigas entre os irmãos, o Omar conhece um empreendedor engiano, o Rochirã, e eles decidem juntos construir um hotel em Manaus. A Zana, a mãe dos gêmeos, tentando aproximar eles mais uma vez, manda uma carta para o Yacoubi, convidando ele para trabalhar junto com o irmão, contando sobre o hotel, que o irmão vai construir junto com o indiano, e convidando ele para trabalhar junto com o irmão, porque como ele é engenheiro, ele poderia ajudar bastante. Mas o Yacoubi acaba agindo pelas costas de todo mundo, e fechando o negócio sozinho com o indiano, excluindo o irmão. O Omar, quando descobre, fica muito brabo, e espanca o irmão a ponto de botar ele no hospital. O Yacoubi dando-se o irmão para a polícia, que passa um tempo foragido, e ele acaba sendo preso um tempo depois. Depois da prisão do Omar, o Roshiran, ele vai procurar a Rania e a Zana para cobrar um valor de ressarcimento pelo negócio criou errado do hotel, que é um valor muito alto, e acaba causando que elas têm que vender a casa que elas moram para o Roshiran, que a casa acaba virando o hotel, e o romance acaba com o Omar sendo solto depois de alguns anos, o Yacoubi sem contato nenhum com o restante da família, e com o Nael sem saber exatamente quem seria o pai dele. Depois desse breve resumo da narrativa, vamos então à análise dela. E como primeiro ponto importante de discussão, é com certeza o nosso elemento central da narrativa, que é essa disputa entre os irmãos, essa briga constante entre eles, que vai escalonando até chegar no ponto em que acaba separando toda a família. e essa disputa ela é iniciada por aquele episódio dos ciúmes do Omar em relação à Lívia, porque o Yacoubi tinha beijado ela, mas essa escalonada ela só se mantém porque a Zana, mãe dos gêmeos, devido ao Omar quando era muito bebê ter uma doença muito grave, que ele chegou a quase falecer por causa dessa doença, ela vira superprotetora do Omar, e isso não desaparece depois que o Omar se torna adulto. Então, essa relação do Omar com a mãe também ocasiona muitas brigas entre os irmãos. Ainda falando sobre os irmãos, é importante citar também as mudanças que eles sofrem no decorrer da narrativa. Nós temos um Omar que começa muito brincalhão, muito boêmio, que não quer saber se estudar, que não quer saber de nada, que não tem empatia por ninguém e nem quer saber o que os outros pensam, e um Yacoubi que é mais reservado, mais calmo, mais quieto, estudioso, que pensa muito antes de falar, para no final da narrativa nós temos um Yacoubi que acaba traindo o irmão e a mãe no negócio com o Roshiran e acaba botando o irmão na cadeia e o Omar, enquanto isso, nós temos um Omar que ele é preso e ele sofre diversas sanções quando ele é preso por causa da relação dele com o Laval, que é o professor de francês, que acaba morrendo num certo ponto na narrativa, devido à ditadura militar, né, então nós temos essa troca de posição, o Yacoubi era o gêmeo que a gente sentia, você pode sentir um pouco de pena no início da narrativa e no final isso inverte virou o mar. Ainda falando sobre os irmãos, nós não podemos esquecer de citar o intertexto que nós temos com a obra Exaúbi e a Cobra do Machado de Assis, que consiste basicamente neste elemento central da narrativa ser uma disputa entre dois irmãos. A diferença aqui é que na obra de Ratum nós temos uma disputa que ela é muito mais grave, muito mais visceral, com consequências muito mais graves do que na narrativa do Machado. Outro ponto importante nessa obra também é a mistura entre cidade e floresta e essa presença muito forte da floresta e também das paisagens de Manaus, principalmente o porto. Temos aqui diversos momentos da narrativa que falam sobre o porto, que falam sobre os rios de Manaus, sobre a floresta e como a população se comunica com a floresta e com a cidade ao mesmo tempo, além da presença de diversas palavras de línguas de povos nativos, como Curmin, Cunhatã, Tarumã, entre outras. Nós temos uma presença muito forte dessa cultura nativa na obra. Outro ponto importante também de falar é a presença dos nomes da cultura árabe, principalmente através dos nomes. Nós temos ela muito forte aqui, nós temos, por exemplo, falando dos nomes, nós temos o Halim, o Iacubi, a Rânia. Então nós temos muito forte essa presença da cultura oriental, da cultura árabe, e ela está principalmente nos nomes. Há também na obra um momento que ocorre um conflito de religiões, por causa das religiões dos personagens Halim e Zana, que são os pais dos gêmeos. O Halim era muçulmano e a Zana era católica, e no momento que o Halim, jovem, demonstra o interesse pela Zana, as pessoas que conheciam os dois estranham demais isso, justamente por essa questão de serem religiões diferentes e pelo Halim estar demonstrando o interesse de uma pessoa que não era da religião dele e as pessoas somente se conheciam a Zana, acabam estranhando bastante isso por ele ser o diferente. Então nós temos nesse momento um pequeno choque de religiões ali, choque de costumes, mas que acaba não atrapalhando na formação do casal. Outro ponto muito importante que nós temos nessa narrativa é a personagem de Domingas, que é uma ativa órfã, que ela é doada para a família para ser empregada doméstica por toda a sua vida, é uma coisa que era muito comum na época, e ela também sofre um apagamento muito grande das suas raízes espirituais e culturais, já que ela foi batizada e ensinada a rezar. No trecho que eu separei para vocês, a gente pode perceber isso. Na época que abriram uma loja, uma freira, irmãzinha de Jesus, ofereceu-lhes uma órfã, já batizada e alfabetizada. Domingas, uma beleza de Cunhatã, cresceu nos fundos da casa, onde haviam dois quartos separados por árvores e palmeiras. Uma menina mirrada, que chegou com a cabeça cheia de piolhos e rezas cristãs, lembrou Halim. Halim sorriu ao comentar a aproximação da esposa com a Índia. O que a religião é capaz de fazer, ele disse, pode aproximar os opostos, o céu e a terra, a empregada e a patroa. Então aqui nós podemos perceber que a Domingas, embora ela seja uma órfã que foi adotada pelo casal, ela não passa de uma empregada. Ela desde pequena mora num quartinho separado e o próprio Halim acaba a chamando de empregada também aqui. Ainda falando sobre a Domingas, nós temos também a relação dela com os gêmeos. Ela foi adotada antes dos gêmeos nascerem, elas eram um pouco mais velhas que eles. O Iacubi sempre tratava ela com um certo carinho e o Omar não tinha respeito nenhum com ela. Chegando ao ponto de um dia, por ciúmes da relação do irmão com a Domingas, estuprá-la. O que ocasionou essa confusão quanto à paternidade do Nael. Já que a Domingas teve relações consensuais com o Iacubi, mas com o Omar não foram consensuais. Nesse trechinho aqui a gente pode ver isso também. Murmurou que gostava tanto de Iacubi, desde o tempo em que brincavam, passeavam. Omar ficava enciumado quando via os dois juntos no quarto, logo que o irmão voltou do Líbano. Com o Omar eu não queria. Uma noite ele entrou no meu quarto fazendo aquela algasar bêbado aburtalhado. Ele me agarrou com força de homem. Nunca me pediu perdão. Então aqui nós temos o momento em que a Domingas descreve um pouco essa relação que ela tinha com os gêmeos, que ela gostava muito do Iacubi, que eles estavam sempre juntos, brincavam, passeavam. Eles estavam sempre juntos depois que o Iacubi voltou do Líbano. Enquanto o Omar, por ciúmes, estupra a Domingas e nunca perde perdão por isso que nem ela afirma ali. Por fim, também é importante citar a presença na obra das consequências do início do período da ditadura militar. A obra tem em certos momentos que estão passando exatamente no período do golpe e nós podemos perceber essas consequências acontecendo. A primeira delas é a prisão do Laval, que é o professor de francês do Omar e do Nael, que era muito amigo do Omar e que essa relação dele com o Omar acaba piorando um pouco a situação do Omar quando ele é preso depois de espancar o irmão. A gente pode ver a morte dele nesse trechinho que eu separei. Laval foi arrastado para um veículo do exército e logo depois as portas do Café Mocambo foram fechadas. Muitas portas foram fechadas quando dois dias depois soubemos que Antenor Laval estava morto. Tudo isso em abril, nos primeiros dias de abril. Então nós podemos perceber aqui uma prisão da ditadura que ocorreu logo nos primeiros dias do início do período da ditadura militar e que acabou mexendo muito com a cidade. Nós temos ali o Café Mocambo fechando e outras muitas portas fechando também em respeito ao Antenor Laval. Isso tem um efeito muito forte também no Omar. Ele sente muito essa morte. E nós temos também depois uma passagem falando sobre a tomada da cidade pelos militares que eles chegaram tomando conta de tudo e fechando diversas coisas. Nós podemos ver no seguinte trecho. O pai reclamava que a cidade estava inundada, que havia correria e confusão no centro, que a cidade flutuante estava cercada por militares. Eles estão por toda parte, disse abraçando o filho. Até nas árvores e terrenos baldios a gente vê uma penca de soldados. Então, nós temos aqui esse momento que os soldados estão chegando na cidade, estão fechando tudo, cercando tudo. Ali, o ponto da cidade flutuante é interessante também de ser falado, porque era uma cidade flutuante, realmente, uma cidade que ficava em cima do rio, e era onde ficava a população mais pobre, e foi onde eles cercaram de uma forma mais incisiva. então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, e caso vocês tenham gostado da obra, além do livro, nós temos também uma minissérie produzida pela Rede Globo, que foi feita em 2017, e uma história em quadrinhos baseada na obra. Vou deixar a referência nas duas aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bem? Até mais!